Aceita-se doação de mesa, cadeira, arquivo, guarda-roupas, bancos, geladeiras, tudo isso. Isso é o meu. Olha amiga, a solidariedade. Eu acho. Ao vivo. Ah, não, não é isso. Você vai apanhar pro tempo. Eu falo. Aceita-se doação, falar com Maria. Maria. Aqui vai atender. Alô. Alô, quem é? É a Maria. Maria, tudo bem? Quem tá falando é o Henri Matarazzo, tudo bem? Tudo bom. Eu tenho loja de imóveis. Ah. E... Desculpa, eu tô emocionado porque tô vendo o anúncio de vocês, né? Sim. E você... A gente colocou, a gente colocou vários anúncios, né? É. E eu tô realmente emocionado. Entendeu? Eu tô vendo o anúncio de vocês. Sim. Aceita doação de mesa, cadeira, arquivo, guarda-roupas, né? Sim. Sim. Muito bem. Na primeira linha, né? Isso. E eu fiquei super emocionado porque eu achei, assim, uma atitude muito, sabe? É. Tá difícil a coisa, né? É, não tá fácil não, né? E a gente querer... É, tamo querendo levantar esse clube, então é só assim, com a ajuda aqui, ali, lá, que a gente vai conseguir, né? Cada um pega uma parte, assim, pra levantar, pra gente conseguir. Com certeza. E o bom é que eu revendo tudo isso, né? Isso que é muito legal. É. Como que pode fazer o retiro aí, os objetos, vocês mandam aqui? Como que é? É, se você passar o endereço pra mim... Você traz toda a mesa, a cadeira, você traz tudo aqui pra minha loja, é isso? Como é que é? Se eu passar o endereço, você traz as coisas pra minha loja. É isso? É, como assim? Não, você procura alguém que aceita doação de mesa, cadeira, arquivos, guarda-roupa, bancos, eu aceito. Eu aceito tudo isso porque eu revendo, eu mexo também com coisas usadas, né? E achei uma atitude muito nobre, eu até me emocionei de vocês quererem doar tudo isso pra mim. Muito obrigado mesmo. Como que eu posso fazer isso? Eu passo aí pra pegar? Como que é o melhor jeito? Alô? Ué, por que não entendi? Ela foi grossa ali. Não foi meio de não, hein? Não foi meio de não, mano. Vamos ligar de novo. Foi grana, mano. Como um texto de todo. Tem gente que não vale nada, viu? Ligou na minha cara. Oi. Alô, é Maria? Sim. Caiu a ligação, Maria? Não, eu desliguei porque eu acho que você tá enganado, porque isso não é brincadeira. Não, pera um pouquinho. Ah, se você tá brincando, se você tá achando que aqui tem alguma palhaça, aqui não tem nenhuma palhaça não. Não, pera um pouquinho. Começando com coisa séria, o anúncio é pro clube de mães. Olha, pera um pouquinho. É pro clube de mães que eu tô pedindo. Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu não conheço a senhora pessoalmente. Veja bem. A senhora, por favor, eu não faltei com respeito em nenhum momento com a senhora. A senhora não falta comigo. Eu tô vendo anúncio, aceita-se doação, né? Aceita-se a doação. Sim, é lógico, aceita a doação. Ou seja, eu aceito. O clube de mães. Eu aceito a doação. Você tá querendo doar isso? Eu tô precisando, o clube de mães que tá precisando. Ah, você quer a doação, é isso? Você quer a doação, é isso? É isso, Maria? Você tá querendo receber os objetos, é isso? Mas não teu. Não é teu. Você tem quem tem bom coração pra doar o clube de mães. Pra ganhar esses móveis que você tá querendo, precisa pagar. Sabia que tudo aqui no Brasil... Mas não é pra você, não. Ah. Tô idiota. Você quer dar uma despertona, é isso? Obrigado de nós, Té. Obrigado de nós. Eu achei que ela ia me doar tudo, bicho. Eu achei que o esperto era eu. Obrigado de novo. Deixa comigo. Alô? Olha aqui. Eu nunca fui maltratado na minha vida. Eu não vou ser maltratado por uma Maria qualquer das contas, não, viu? O que que tá acontecendo? Quem é a Maria? O que que a Maria é sua? Eu não quero saber. Eu quero saber o que que você tem pra doar aí. Olha, sabe o que eu tenho pra doar? Pra vocês? Um cacete. Pra dar uma cacetada em vocês? Um cacetete, melhor dizendo. Pra cacetar vocês? Porque não é justo eu ser maltratado por essa Maria aí. Você tá me ouvindo? Mas você não tinha as coisas pra doar? Você disse que tá vendendo? Não, não, não. Mas nós estamos pedindo ajuda, não é doação. Essa é pra comunidade ficar entre esse jornal, o que tá no jornal aí. Sabe qual é a de vocês? Eu sei. Vocês pedem doação? Pra depois vender tudo e comprar todo o dinheiro em pinga. Bom, o Clube das Mães é apoiado pra preocupar e tudo mais. E aqui o calcão tá aberto pra qualquer um vir aqui ver. Tudo que tá aqui, tá aqui. Tem tudo aqui na terça e sexta-feira. As pessoas podem vir que tá aberto pra ser recebido. Qualquer tipo de pessoa que vem da doação, pessoa que tá necessitada, pessoas carentes. Agora, se você não tem pra doar, mas quer vender, vende lá pro Móveis Usados. Olha, veja bem, você é espertão, é esse seu problema. Você, a Maria, a Maria é espertão, ela se acha mais esperta que todos. Se vocês quiserem pinga, eu dou pinga, porque pra que ficar... Vai dar pinga pra tua bunda, rapaz. Outros quadros na cadeia colocando um telefone e tal, sem vergonha. Não, mas você tá sendo mal educado comigo, você não tem coragem de falar isso na minha cara. Ah, eu tô perguntando se você tem pra doar, se não tem pra doar, então eu não preciso. Porque esse anúncio é pra doação das pessoas carentes, pra vir pro Clube de Mães. Não, eu tenho pra doar, aí é que tá, porque você não tá conversando direito comigo, eu tenho móveis novos. Então explica, porque a mulher disse que você tava enrolando conversa, pô, aqui. Não, não, eu tenho móveis novos. A mulher disse que a mulher aqui é de 11 pessoas, é membra, e é pra ajudar todas as pessoas de baixa renda, não é pra nós, não, pra... Não precisa... É voluntária, ajuda voluntária. Não, não precisa, não precisa falar difícil. Eu tenho móveis novos aqui pra doar, coisa boa. É que eu não soube como conversar com a Maria, mas é... Tá vendo, eu converso com você, você é tão inteligente que agora a gente tá se entendendo. É móveis que você quer? Não, é qualquer tipo de coisa doação, o que for de coisa usada, qualquer tipo de doação é ajuda, tudo isso ajuda. Então, porque eu tenho... Tem uma cesta básica pra roubar, também isso vai ajudar muito nós. Então, porque... Porque é pras pessoas carentes, hein. Não, não, vocês vendem. Ó, eu tenho os móveis aqui, eu tenho os móveis aqui da Barbie, sabe? É porque minha filha brincava com a Barbie, sabe os móveis, tem o armário da Barbie, entendeu? Serve ou não? Serve? Não, qualquer coisa serve. Olha, eu também tenho uma caixa de fósforo, só que eu usei todos os palitos, serve também? Isso aí dá pra suas crianças brincar, e o resto você pega a cena e põe a foda com gasolina. Ó lá, tá vendo como você é mal educado? Calma. Alô? Ele é muito grosso. Que novo dia, por favor. Ah, eu tô jogando aqui, sabe tudo. Ele é muito grosso. Ele é uma lidata em céu, é o pior de tudo. Olha o Judite. Eu não sei o quanto ele é burro, mas mais que você ele não é, é garoto. Não adianta, viu, querido? Vem ligar de novo. Alô? Pô, você é forgado, hein, irmão? Você é muito... Tem que acordar, rapaz. Você liga aqui pra casa, aqui, vem falar merda ainda, rapaz? Sabe qual é o problema de vocês? Tem que tomar tapa na cara, assim vocês aprendem, viu? Tem que... Tem que tomar dentro do seu cu, rapaz, tem que tomar no rabo. Não fala desse jeito comigo, não. Alô? Ai, credo. Vou ligar de novo. Só tem forjado lá, né, velho? Ninguém te perguntou. Ixi! Tá chamando. Vamos ver se eu vou atender. Não vou atender, não. Justo agora que eu queria doar, na verdade. Que perigo. Verdade, eu ia surpreender vocês. Jura? Eu ia pegar um caminhão. É. E ia pedir pra levar os móveis todos na casa deles agora. Verdade. Verdade. Atende aí, mano. Vai, mano. Eu ia surpreender vocês. Mas já que eles não vão atender. Quando a sorte bate na casa, eles não atendem. É. Ó. Sempre que vem, olha, coração bom batendo agora, querendo doar de verdade. Ó. Eu também ia te ajudar, tia. Não tô atendendo. Não tô atendendo. Ia fazer um cliente diário no momento. Não, não. Eu, sério. Tão os móveis lá que eu tinha. Uma loja de roupa antigamente ficou todos os móveis lá. É verdade. Isso é verdade. Ia doar agora pra associação das mães. Entendeu? Ó lá. Aí, perdeu. Perdeu a doação. Perdeu o chão. Mané. Perdeu a doação. Perdeu a doação. Perdeu. Perdão. Que pena, né?